E aí, gente, tudo bom? Aqui é a Julia. E aqui é o Daniel, trazendo de volta o quadro Menina Também Joga, com um jogo super especial. E por enquanto só está disponível a demo, que é o Dead Space 3. Quase para lançar já, não vemos a hora, né? É, pode demorar um pouquinho aí. Então, nós decidimos trazer a demo do Dead Space, porque além de ser um lançamento, foi um jogo que marcou bastante nosso ano de 2012, que nós zeramos o Dead Space 2. E foi, nossa, deu muito medo. Meu Deus, demais. O pessoal fala que o 1 ainda dá mais medo que o 2. Meu Deus, eu morri de atacar Kiko, é sério. Mas teve muita cena foda, muita cena tensa. E quando nós descobrimos, então, que ia sair o 3, ficamos eufóricos esperando a chegada dele. E com a demo, então, vamos ver se a Julia consegue aí sobreviver os primeiros minutos do jogo. Sem borrar a minha poltrona. Assim, espera. Vamos tentar. E o Isaac, que acabou de ter uma aterrissagem meio forçada num planeta de neve. Um planeta de neve, nossa, ele é feito só de neve o planeta, né? Lógico que não. Mas, enfim, esse jogo parece que vai estar muito fera. Adicionaram um modo co-op só online, que está deixando algumas pessoas meio com o pé atrás, com medo que o jogo perca os elementos de terror. Mas, por outro lado, é legal. É sempre bom você jogar algo desse nível com alguém do seu lado, pra se assustar junto com você, ou pra... Pra vir da sua cara. Né? É sempre bom. O que que é a expressão do que? É trilhão? R3. R3, né? Ah, é verdade. Eu não lembro, faz tempo, cara. É, nós zeramos esse jogo em 2012. É um jogo velho até, na verdade, o DSP-S2. Ixi, que barulho é esse? Não sei, mano. Vai, bora. Vamos lá, R3. Essa piroma. Ó, eu peguei, fiquei com life do nada. Fazou bola quando é assim, né? Você não lembra que bola usa o God Life? Na verdade, o Fax, eu não lembro nada, né? Os comandos são os mesmos de sempre, né? L1 mira, R1 atira, R3, ou R3 ou L3 aparece o negócio. Ou Select, eu já nem lembro mais direito também. Select é as coisas. Ah, é o inventário. E, aparentemente, o jogo tá bastante bonito. Esse planeta todo congelado aí. Lembra um pouco Lost Planet. Mas, vamos ver. Os jogos têm suas particularidades. Eu acho que vai dar pra discernir bem o jogo. Ai, sai da mãe. Atira nele, Júlia. Aí. O cara tem uma marreta, você tem uma arma, você vai querer dar porrada. Calma, dá uma... Ah, morreu. Morre, morre, morre. Esses bichos do Dead Space, você pode atirar, você pode pisar, você pode estar com a mãe pegando fogo, não morre, nem que a porra, bicho. Né? Cabulou. O Isaac é muito massa. Às vezes você começa a pisar, ele fica nervoso, aí ele vai falar... Ai, motherfucker. É muito legal. O Isaac é muito fera. Era uma lanterna. Um super sobrevivente, né? Já tá aí o terceiro jogo, que ele é o protagonista. E passando por cada... Desgraça na vida dele, que só é ele. Que é foda. Eu tinha me matado há muito tempo, se eu estivesse no lugar dele. Né? Você tá louco. Com certeza. Nossa, a caverna totalmente escura. O que aconteceu? O que? O que? Onde? Onde? Ali, ali, ali. Puta. Olha, se você mirar, você tem lanterna. Caralho, olha isso, véi. Nossa. Beiro de chuva da porra. Vai lá e pisa agora. Vai lá e pisa, motherfucker. Nossa, véi. O clima do jogo, acho que por ser... Não, nem embala nenhuma pra mim. Por ser Dead Space, ele já carrega aí toda uma tensão muito foda, tá ligado? Às vezes nem é um susto tão grande mesmo, mas o clima do jogo é bem pesado. É, dá vontade de dormir assim, coberta e esconder, tá ligado? É pra lá que tem que ir, já me perdi, né? Acho que tem que subir na escada, ó. Mas atira nas tretinhas aí. Não vou atirar nada. Não, você vai só pisar? É. Economizar a munição? Se bem que eu tenho bastante, até. Não sei da onde que surgiu, né? A demo tem que ser interessante de se jogar, né? Pra dar vontade. Não pode ser um bagulho difícil demais. Na escada, tem uma baita de uma escada iluminada ali, Júlia. Tem? O louco. Ah, tem aqui. O louco, bicho. Carai, aperte X para subir. X para subir. Sobir. Olha lá, o climão tenso. Tá bem diferente do Dead Space 2. Dead Space 2, acho que não tem cenários tão abertos assim. É. É, são sempre várias, são duas naves que a gente tem, a nave que ele acorda e depois a nave do primeiro Dead Space. Que é tenso. Nossa, é bem filha da puta. Só tremeu o negócio. Que grisinho, mas zoado. Infelizmente, o co-op desse jogo vai ser só online. Que droga. Nossa, Júlia. O que tá acontecendo? É, ele me derrubando o trem em mim, apenas. Nossa, tá caindo tudo. L, L. L é esse. L. L pra cima, segura pra cima. Pra cima, ó. Segura pra cima, não é pra ficar apertando pra cima. Eu fiquei nervosa, calma, não tem comigo. Morreu. Uma baita seta desse tamanho. Não tem a seta, não dá pra ver? Só foda esse negócio ruim aqui, não dá pra ver nada. É, fail. Não. Mais uma tentativa, hein? Vamos ver. Irmão, você só quer falar mais. Ué, só tem que ser pra lá. Você não sabe, óbvio. Eu não sabia o que isso aqui é. Ah, é verdade. Mas, então, infelizmente o copo é só online. A Júlia vai ter que vender a alma pra comprar um PlayStation 3 pra gente jogar junto. Vender a alma, professor. Ou então a gente pode tentar fazer alguma coisa bem diferente. Na verdade, não só com o Dead Space. Isso é algo que eu queria falar com vocês já tem algum tempo. Nossa, o filme tá ficando tenso. O volume tá até um pouco mais alto. Eu vou até dar uma baixadinha básica. Tomara que não nos atrapalhe, não tem problema. E se eu gosto de jogar online, eu vi alguns amigos fazerem. Vai, Júlia. Vai, Júlia. Você tá quase saindo. Vai, Isaac. Vai, Isaac. X, Tiago. Esse, assim, você aperta loucamente. Nossa Senhora. Nossa, parece... Nossa, pensa no cara ninja, né? Se libertou. É quase o carinho do Uncharted. Quase o... Então, pior, né? O Uncharted 2, você fugindo do trem, lembra? Era na neve, era bem parecido. Ih, Dead Space. Que isso? Então, voltando a falar, antes que eu me perca novamente, estamos querendo jogar online com os nossos inscritos. A gente tem uma biblioteca até interessante de jogos pra poder jogar com vocês na PSN. Infelizmente tem que ser na PSN, porque eu não tenho Xbox e meu PC também não aguenta nada. Mas vamos combinar um vídeo especial jogando com os inscritos. O jogo que vocês quiserem, caso a gente não tenha, a gente dá um jeito. Puta puta! Brotou todo o chão, literalmente, né? Às vezes a gente brinca com isso. Você não vai? Matando. Sai mãe do coração. Então, se vocês quiserem, a gente tem Ultimation War vs. Capcom, Street Fighter Cross Tekken, Playstation All-Stars Battle Royale, Resident Evil 6, Resident Evil 5. Obrigada. Saúde. Resistance, Uncharted 2. Escolha um jogo pra jogar com a gente. Vamos marcar um dia pra jogar com os inscritos. Ah, esse nem assustou. Para. Você já estava esperando. Nossa, mas tem dois. Nossa, o outro veio... Saúde. O outro veio correndo virado capeta. Você viu? Tô escheu o flash. É a cabecinha. É só a cabecinha. Cabecinha, cabecinha, cabecinha. Pisa, pisa, pisa. Vai, pisa, pisa. Motherfucker, motherfucker. O Isaac. Como que usa mesmo esse bodega? Que bodega? Ah, meu Deus, tá muito escuro isso aqui. Eu não gosto de coisa escuro. A poçãozinha pra assarar lá. Bola. Não, mas você tem que estar mirando. Bola mirando ele usa telecinérico. Ah, é verdade. Nossa, olha lá, mano. Tá bem diferente esse mundo aberto. Tá mistura de Borderland. Que é tudo de neve. No gelo. Então tá um pouco... Sei lá. Vamos ter que... Só na demo vai ser um pouco complicado. Ainda mais se ficar aí nessa parte toda aberta. Mas não tá ruim não. Deu pra assustar algumas vezes? Eu tremei só uma vez na base aqui. Ah, então, né, se tá dando pra assustar... E aí, vamos pra onde? Não sei se perdeu... Aperta R3 pra ver. Aperta R3 pra ver. Aperta Start. Start. Não é. É R3, então. É R3. Aperta R3. Aperta R3. Aperta Segura. Não é assim. Nossa. Não lembro também. Pra mim que é R3 mesmo. Mas não é. É pra ser. Ah, não dá pra ver. Não dá pra ver. Não dá pra ver aí, ó. Não, um pouquinho. Cadê que você vê? Não, não. Oi? Tá perdida, tá perdida. Tá devolando pra você se perder. Certo, não sei. Talvez. É, mas aqui é o que you're here. Que duro, né? Aqui não. Ali, olha o que eu quero. Não. Aí, não tô esperando. Você caiu? Ah, não, só chegou que eu caí. Ah, não. Não, só chegou. Aperta R3. Aperta R3. Nossa, ajuda o teu amor de Deus. Não é ele? Não, não é. Isso já foi também. Não. Ai, ai. Beleza. Oi. Eu não faço. Acho que o caminho. Vamos. Presta isso para mim. To. Ai, né, vamos. A gente passa essa parte. Olha o que que o R3 faz, eu fiz isso, Bb, 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 Bb. Olha aí, que comigo não funciona, vai se segura. Faz uma hora pra segurar, digam bem. Pode que era. Não, você só pode agachar. Pra mim que era o R3 que agachava. Ai. Cara, vai mirando isso, mira, ilumia o bagulho. Não, o que você agachou? Ilumina, não. A gente já sabe pra onde é. Eu quero confirmar, agora eu aprendi. Eu nem lembro o que a gente tava falando. Ah, do clima, do lugar aberto. Mas é bom que tá variando bastante, né gente. mal fica em um lugar aberto já entra numa caverna e sai bicho do chão e cai bicho do céu e brota bicho do inferno. Tá bacana, tá bacana. Run. Run Isaac. Não run muito não. Por que não? Porque eu vi ruídos. O Isaac, ele é, cara, sempre tem um fila da pra ficar online e offline quando a gente tá gravando. Mano, que raiva. Incrível isso. Nossa, tá bem escuro mesmo esse lugar. É o que? Ó, é um truta nosso. Ai, que bom, eu adoro trutas. Tem treta rolando lá dentro, mano, tem treta rolando. É, eu vou ficar aqui embaixo. Certinho. Boa. Caramba. Não sei, tem uma porta ali, tem uma porta ali. Abre. Já ilumina o bagulho aí pra não ter problema. Tem uma bancada. Vem pro outro lado ali. Ó, tem um negócio aqui pra mexer, ó. Tem um negócio pra mexer aí. Aí, agora eu acho que o elevadorzinho lá fora tá funcionando. Pode sair. Ó, até a bench. Ah, mas a gente não tem nada pra upar ainda. Pra dar upgrades. Cara, o jogo tá bem ferinha. Tá gostando da demo? Tô. Tá se divertindo. Tá com a cara de medo da p***. Tô meio nervosa. Né? Agora o máximo que pode acontecer é até o monte de gosto. Nossa. Nossa. Ai. Nossa, olha só. Ai, meu Deus. Nossa, olha só o tamanho dessa aranha, mano. Eu quero ir embora. Tá na sua casa, gente. Pelo amor de Deus. Nossa. Caralho, que bizarro, velho. Isso. Eu arrumei essa bosta pra nada, né? Desgraça. Primeiro chefão, Júlia. Ai. Vai lá, vai lá. Ô, você acha que não? Ah. Ó o bagulho aí. Chumba. Nossa. Tem que mirar nas partes laranjas. Sempre. Sempre. Eu tô me mexendo junto. Perfeito. Ó, uma patinha já foi. Ah, moço. Volta, mira e atira. Cadê o bicho? Tá aqui. Nossa. Tá aqui. Tô entrando. Exatamente do lado. Vai, Júlia. Vai lá. Ficou pra trás. Mira nas perninhas. Mira. Olha que vesgolina, velho. Meu Deus. Sai de fora de mim. Nossa. Que bombada. Vai, calma. O life tá bom. Você tem bagulho de life no inventário. Tem. Um milhão e novecentos. Sou muito life de ver. Olha lá. Foi mais um. Ah, tá fácil. Tá fácil. Para. Run for your life. Ah, você tá de fora de mim, seu viado. Que medo, hein? É só uma raninha gigante. Com um monte de pata e sei lá o que mais. Vai, Isa. Vai, Isa. Ai, para de acabar essa bosta. Depois... Não tem 10 balinhas. Bem que o pessoal fala que vida de engenheiro é foda, né, cara? É? Mas eu penso que é o engenheiro mais fodido da vida da história. Não é? Coitado. Mostra a patinha. Mostra a patinha, patitinha. Vai. Nossa. Meu Deus. Quando tem um monte, assim, é fácil. Você atira, pega qualquer uma. Dura quando sobra uma só. Aí tem que ser bom de mira. Só bom de mira. A gente tá vendo. Eu tô ficando nervosa. Ah, é. Tá meio normal. Não tá valendo. Então já valeu a demo, já. Você tá conseguindo manter o nervosismo, a flor da pele. Tá fera. Olha lá, não é que foi mesmo? Toma, trouxa. Agora atira. Isso, isso. Ah, que nojo. Nossa, o que é isso, mano? Ah, meu Deus. Tá tenso o bagulho. E vai, atira na... Ah, voltou as patas. Nossa, você demorou demais pra matar. Ela tá... Ah, que nojo. Ele arrebentei sua cara. Não, não. Desculpa, desculpa. Nossa, olha só. E agora, tira onde? Tira pra cima. Tira no pé. Tira na cara. Ali, olha ali. Tem um ali. Apareceu. Acho que já foi. Você acertou. Não, não diz. Não, não. Vira lá. Bota pra acertar na boca agora. Senão você não vai conseguir matar nunca. Vai, vai, vai. E se você ficar molando, vai aparecer de novo. Nossa, patinha. Ai, sai daqui. Coisa de feio. Sabe o que foi? Sabe o que foi? Onde ela vai? Onde ela vai? Ele fugiu. Tá fugindo? Tá com medo? Ah, vai bundar. Eu vou atrás. Agora ficou macho, né? Olha só, bundou, rapaz. Não acredito. É que eu sou muito engenheira. Né? Agora ele fez um caminho pra você. Olha só. Muito obrigada, Aranha. Você é muito boazinha. Uma escadinha. Esse aqui eu tô vendo. Ah, que bom, né? Tá bem iluminada. Ih, tá difícil? Ah, não. Não, antes. O problema é que tem hora aqui quando tá escuro, né? Não, é sempre tenso. Vou fazer o quê? É, tem mais uma porta ali na frente. Defeitos. Pessoal, a gente não quer que o vídeo fique muito comprido. Nós perguntamos, eu perguntei alguns vídeos atrás, né? Uma média boa de tempo. Falaram entre 15 a 20 minutos. Vamos aproveitar, então, que a Julia matou o chefão. O vídeo tá com quase 20 minutos já. Vamos agradecendo enquanto ela continua jogando. Mas é isso aí. Gostaríamos de agradecer a todos que assistem os nossos vídeos. Todos que dão um joinha. Isso é super importante pra gente. Todo vídeo a gente agradece, mas eu não canso de falar. Porque é muito bom mesmo. Então, se você gostou, por favor, deixa o joinha pra gente. A edição dos vídeos favoritos. Se deu risada da Julia aqui, toda se borrando. Deixa um comentário pra gente. Fala qual foi a melhor parte que gostou. Quais outros jogos vocês gostariam de vê-la jogando. Quais jogos vocês... É uma bomba isso, tá? Ah! Me lasquei. Quais jogos vocês gostariam de jogar com a gente na PSN. Nós gravarmos uns vídeos juntos. Vai ser bem legal. Nossa, Julia, vai, 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 vai. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Eita, rapaz. Nossa, chumba, chumba. Muito brava. O bicho tá mais. O bicho tá mais. Mostra os vídeos para os amigos de vocês. Tem outro, tem outro. Eita, pega. Esse foi o tiro da cagada. O tiro da borrada. Exatamente. E esperamos que tenham gostado. Isso aí, gente. Quem gostou... Por último, o que é melhor. Por último, o que é melhor. Não, mas é isso aí, então. Um beijo para vocês. No mais. Beijo. De novo.